Caralho, acorda aí rapaz Caralho Qual é a fita? Eu vou seguir pesado louco, não me convence em mim, desacredita Eu ia te ter sim, eu não vacila, você é um ghost, mas eu prefiro um ghost que esse quilo Se não é o que você entende, é só pra quem manja, tá ligado? E o talento quer o que me esbanja Aê, anda, fala, você não é muita rima, é mosta bosta que você fala Então presta atenção, eu vou chegar aqui, não é o gosto Aê, 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 eu não sou bruxa, muleque, eu já nasci o monstro Tá entendendo o bagulho, eu nasci, comecei a disparar no top Ele é o ghost, essa que é a fita Pode ser ghost, mas ninguém gosta da sua rima, ninguém gosta da sua fuma Presta atenção, você pensa pra sua família, eu cometia o suicídio Fazia igual a orabá, coxu bibis, com o suicídio Xingado todo mundo, você é uma maraquinha e não sua semeia Quer pagar de ser mais brava que eu, você é um nervo e ainda raspou sua sombrancelha Eu sou verdadeiro, quer ser verdadeiro, não corta sua sombrancelha, parceiro Na moral, você tá saando esse bosta e boçal Mas aí eu vou avante, minha irmã é foda, é zagueiro, mas os seus dentes é sempre avante Aí, você é tipo um monstro na rima e não desiste Fala tudo, porque monstro não é justo Igual o seu talento, que eu vou nesse momento Você tá ligado que nessa carreira te apoia de proveito É tipo assim até gaguejo, mas não paro Porque hoje o gol foi mandado e foi mais ar Eu vou te explicar o bagulho e ver se entendo o chegado A que ganha o melhor emissão e não é mais engraçado Então meu negócio fica suave Você tá ligado, é que eu sigo pesado e não bato na nave Você sabe que eu sigo com a plateia E seu doné é tonto e é mais ainda as suas ideias Agora tá ligado, mano, que eu vou te explicando É Halloween? Então não se esqueça Hoje eu te mato e você vira Jack sem cabeça Só que na minha rima tá ligado que agora eu sou cabuloso Tá ligado, você não manda bem O meu nome é alta, torta, parça E o seu é também Só você que não percebeu Não, mano, minha ideia é torta e minha rima é rara Minha ideia é torta e minha rima é rara Agora tá ligado, torto vai ficar sua cara Aê família, daqui vocês vão escolher bem, certo? Vamos lá Quem curtiu as rimas do Ghost faz barulho aí Quem curtiu as rimas do Crow que faz barulho aí Quem curtiu as rimas do Night da Treta faz barulho aí O meu irmão, da hora o Ghost, tamo junto Aê, vai pro Ghost aí, mano Tanto você é, né, mamãe? Osasco, pode tá É nóis Olha, tá vindo o treino de Osasco aqui, ó Batalha de Osasco Bate em volta, certo? Da briga ficar louco Oito começa, terceiro, ó, segundo round Bate em volta Eu quero ver, eu quero ver Prou, prou, prou É isso Você é horário Eu não sou engraçado Eu só gosto de rir depois que eu ganho e vejo sua cara de otário Você é um idiota Cala sua boca e eu tô atento Você só faz up pra comer minas de apartamento Não como as minas sim, tiozão Não se aploma Não tem a culpa se sentam trinta e não comeu nenhuma Eu junto, é a verdade, agora que eu te falo Não adianta, né, que cê vai vazar com o embalo Tadinho aqui no freestyle, eu não posso pôr Da hora pra fazer rap pra comer minas de trânsio, Ana Mas se for rapaz, é muito lento, né, que não tem pra te cober Não tem doer que eu, só tipo a esfringir Eu comia de trânsio, mas quando eu tinha quinze Tinha que cê entende, é animal E tô com ela até hoje, cê não sabe, mas é quatro a pau Cê tinha quinze, pegando respeito Como é a de treze, é Jack do mesmo jeito O que é o cara que é o cara que eu, ó Não tem doer que eu, toca que ele chega Então faça atenção, sou o cabaço Primeira seta, sua rima que o seu É todo desculpaço É foda, cê sabe, mano Tipo sem professora Não é bruxo, o cabelo é mais pra vassoura Que se foda, tô no capricho Eu sou você, ninguém dá esse lixo Eu posso ser menadas, eu quebro o seu joelho Quebra o lixo, então começa a varrer no espelho É fada, e nessa eu te dou um murro Tem lábio, porque é lixo, autista e burro Peraí os braços da cara, bora Peraí os braços da cara, bora Que pesada a cara, mano Olha, 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 tá difícil, hein Tá difícil, tá difícil Vamos gritar pra um só, certo? Dois macacos ver de batalha Vamos lá Dar um e três lindas do Noita Treca Dar um e três lindas do Kroki Noita novin Quarta pra dezoito Oito tá lá fumando um bag